Primeiro tempo, não caiu, vamos ver se acaba agora, Fabiana, saída de rede, trabalha mais uma vez o time do Cazaquistão com a segunda, Taísa, a bola vem de graça para a quadra do Cazaquistão, está 26-25, é match point, bloqueio brasileiro, acabou. E fechou de uma maneira inegitada, com o bloqueio da Fofão, a marcação da bola é veloz. Deu 15 para a Itália, Fofão faz o levantamento, Sheila pela saída atrás da linha dos três, Fofão se posiciona, levanta de novo, vem para a entrada, com a bola pequeno, funciona o bloqueio, que bola da Fofão, incrível. Sensacional, o Brasil merece esse ponto, o Brasil merece. Fofão, de esquerda, brava brasiliana, muito, aí na esquerda, fantástica, fantástica, foi no queso. Segunda, não caiu a bola da Fofão. Bola feia, bola horrível. Cício não é cruz, o que é isso, Marco Freitas? Condução horrorosa. Ruiz sacando, Leila, Fofão, Leila, grande bola da Fofão, grande bola. É isso aí, sozinha, ela inverteu totalmente o levantamento. Círcora bota para cima, Taracross, curtinha ali. Janina batendo essa bola, bola muito rápida. Daniela fica até uma coçadinha ali no nariz. Numa das mãos dela. Uma das mãos, Fofão, Valesquinha. Categoria pura, 43 anos, a jogadora mais velha, assumiram o pódio de Superliga. Concentração máxima, o saque da Bia. Fabi se esforçou, Fofão também. Gabi, que caralela, fantástica. O Hélio Grinho aumentou, tem uns assistentes do Bernardinho, que também foi um ótimo levantar. Errou, mas tá em jogo ainda, tá em jogo, tá bonito. Lá vem Rio, lá vem Rio. A Fofão deixou passar. 44 anos de pura técnica, de pura categoria. Crack de bola. Veja, primeiro ela faz a defesa. A bola vai... Tá aí o último saque. O último saque da carreira. Brilhante de Fofão. Brilhante de Fofão. A CIDADE NO BRASIL